Como que o comércio eletrônico pode se unir para fazer o mercado crescer ainda mais aqui no Brasil? Um dos grandes problemas hoje da cadeia é a falta de comunicação entre os elos da cadeia. Então você tem de um lado as empresas de logística, você tem as empresas de sistemas de back-office, você tem as plataformas, você tem os meios de pagamento, você tem as bandeiras, você tem os adquirentes. Cada um, até os últimos anos, estava olhando o seu próprio mercado. E aí a gente não conseguia ter uma unidade de integração em pensar a cadeia como um todo. O papel do evento Emerging e da cadeia hoje é que os executivos tenham um tempo para pensar na eficiência do setor, para defender o setor. Então, como aumentar essa eficiência? Hoje, na prática, é fazendo com que as pessoas venham à mesa e discutam efetivamente os problemas reais da escala. E todos são conhecidos. Então, basta discutir que as pessoas vão buscar soluções para isso. Quais são hoje os principais problemas do comércio eletrônico da visão da indústria? Porque da visão do consumidor, a gente tem a questão da logística, da não entrega dos produtos, da demora, da troca de produtos sendo entregues de maneira errada. Do ponto de vista da indústria, qual é hoje o calcanhar de Aquiles do comércio eletrônico? Ótimo, uma pergunta. É muito legal poder esclarecer isso. O problema final da entrega, ele é uma sopa de uma série de letras. E nessas letras estão várias competências. Por exemplo, uma coisa que é desconhecida do grande público é que quando você faz uma compra online, a sua aprovação, ela depende de dois ou três agentes no meio disso. E que pode demorar quatro horas até o dia seguinte. Então, quando você comprou num dia, que para você, consumidor final, já está correndo o seu tempo de entrega, na verdade, para o varejista, ele só vai aprovar aquela transação no dia seguinte. Então, um dia de deficiência já é muito importante. Se você pensar que a maioria dos prazos de entrega estão em dois, três, quatro, cinco dias, esse um dia a mais, por causa de um meio de pagamento, ele torna essa entrega menos eficiente. Uma outra questão, os sistemas, o planejamento do varejista, ele não é tão... Ele só avalia o risco da perda, ele não avalia o risco do sucesso. Então, eu quero saber se eu vou ser capaz de vender mil pedidos dia para eu defender o bônus no final do ano. Porém, eu não avalio a necessidade de eu ter uma operação logística de fornecedores, infraestrutura e pessoal para ter o risco do sucesso. Porque pode ser um Natal que eu venda mil e quatrocentos pedidos. Então, é importante que os varejistas façam a minha culpa em olhar para dentro da operação e julgar o risco do sucesso. Todas as vezes que tivemos muitos problemas foram porque as empresas tiveram muito sucesso. Outras coisas que vêm afetar a questão da entrega final para o consumidor. Os governos, vou dar exemplo de Palmas e vou dar exemplo do ICMS. Determinados assuntos, a indústria, por mais que ela se movimente, ela não consegue interferir. Exemplo do limite de quilos que Palmas tem para subir no aeroporto. Você tem um determinado limite de quilos que o aeroporto de Palmas suporta tirar carga do chão. No Natal, como concentra 30% do volume em ano, naturalmente a carga que tem que subir de Palmas é maior do que o limite do aeroporto de Palmas. Então, se todo mundo acertar, vai atrasar, porque o aeroporto de Palmas não consegue levantar essa carga. E aí, precisa sim do governo de botar mais 300 metros de pista e permitir que aviões maiores possam pousar e levantar com cargas maiores. Marcos, você está colocando a responsabilidade em uma questão, por exemplo, de infraestrutura do país, que a gente sabe que tem deficiências. Mas você colocou, o empresário varejo precisa também repensar o seu negócio. Porque exatamente aí, quer dizer, como repensar o seu negócio e como punir esse varejista, porque ele também, vamos colocar, infraestrutura é deficiente, mas o varejo se vende sabendo que não vai entregar, também está cometendo uma fraude tão grande. Concordo. Assim, a gente, no papel da indústria, só vai melhorar se a gente trouxer o público a reclamar. Eu sempre acreditei nisso. Ou seja, se você transparecer o dado para o público final, o público mesmo faz com que o varejo mude. Então, qual é o próximo dever de casa do varejista? Primeira questão, transparecer o tracking code do evento de entrega. Ou seja, se eu tenho cinco dias para entregar, eu tenho dois dias para colocar na transportadora. Se eu já demorei quatro dias para colocar na transportadora, antes do atraso, eu já sei que vou atrasar. Então, por que não informar ao cliente final? Olha, eu errei. Eu vou atrasar. O cliente hoje da web, ele é compreensivo, desde que ele seja informado. Então, assim, as pessoas, o varejista acha que o cliente não é compreensível e o cliente final acha que o varejista tem uma má logística. Na verdade, assim, se o varejista informar ao cliente, olha, eu errei, mas estou consertando dessa maneira, estou te mandando por outro meio, ele é compreensível, ele aceita aquilo ali. O que o cliente final hoje não aceita e não tem que aceitar é o desleixo. É o cliente não ser atendido, não ter informação correta. Então, assim, o que o varejista hoje tem que fazer é aumentar a capacidade de software dele de entregar a informação correta na ponta final. Você tem exemplos de loja online Nokia, que investiu pesadamente nisso, ou seja, não é um sistema de saque, simplesmente. Você tem uma área de atendimento, uma área de escala de relacionamento superior, uma área de qualidade, uma área de ouvidoria. Fez da loja online Nokia, por exemplo, o maior caso de atendimento hoje conhecido. Porque simplesmente investiram numa área onde, para outras áreas sem ser o comércio eletrônico, já é common sense, ou seja, todo mundo investe nisso. Você vê uma área de telefonia, uma outra área de serviço, ela tem essa questão de qualidade, de ombudsman, de ouvidoria, muito à tona. E o comércio eletrônico ainda não. Então, assim, eu acho que o próximo passo para a cadeia são os varejistas, é o varejista se conscientizar que ele tem que investir num sistema de URA, é que ele tem que investir numa área de atendimento, porque o marketing cada vez vai ficar mais caro, a operação logística cada vez vai ficar mais caro. Onde estará a diferença de uma loja para outra na capacidade de atendimento? Isso foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa e será assim no Brasil. Então, esse ano, eu acho, 2012, uma grande oportunidade para a indústria fazer o dever de casa, fora exigir que o governo se movimente, fora exigir que as empresas logísticas se movimentem, é fazer o dever de casa de investir em sistemas de atendimento, onde pode transferir ao cliente final uma transparência clara de todas as etapas, desde o momento da inserção do pedido até o recebimento final. Hoje o comércio eletrônico está muito concentrado nas classes A e B, as classes C, D e E ainda não estão cooptadas pelo comércio eletrônico, mas são as classes que estão movimentando o dinheiro e a economia. Como o comércio eletrônico está preparado para atender a esse tipo de consumidor? Isso é muito legal, a classe C, primeiro que ela é uma classe muito, ela é simples vender para a classe C, porque ela busca muito preço e busca a simplicidade da compra, ela é a classe que ela menos pesquisa em termos de variação de produto, ela pesquisa muito variação de preço. O comércio eletrônico atende e vem atendendo muito bem a classe C, você falar que 80% das novas compras que foram feitas em 2011 são de classe C. Então o comércio eletrônico aprendeu a lidar com isso. Na classe D, ou baixa AC2, ou AD e AE, você começa a enfrentar problemas até de segurança de entrega. Então existem problemas a serem resolvidos com relação à segurança de entrega. Normalmente classes D e E moram em periferias que são perigosas, por exemplo, enviaram um caminhão de celular da Motorola. Então determinados operadores logísticos não querem operar para essa classe. Não é por causa da classe, mas é o local que não provê segurança. Por quê? Hoje o frete grátis é uma realidade no Brasil. O fato de você manter o frete grátis faz com que as empresas tenham que manter o menor custo operacional. Se os clientes aceitassem pagar R$ 5,00 de taxa de conveniência, R$ 15,00 de taxa de conveniência, as empresas poderiam investir em pagar um seguro maior para que essas empresas atendam a áreas que não são atendidas hoje em dia. Então é uma discussão ampla em relação a como entrar, como atender a classe C, D e E. Exemplo, a classe C, D e E não tem acesso ao cartão de crédito como a classe A, B e C tem. Então como fazer hoje, praticamente 80% do comércio eletrônico roda em cartão de crédito? Como atender a uma classe que não tem cartão de crédito? Ou seja, que outros meios de pagamento? Exemplo, o Visa Eletro. No mundo real você tem uma base de 50% dos cartões, é de crédito e 50% de débito. É um número que eu acho que a Visa não divulga, mas é um número que o varejo entende como verdade. E na internet a gente só tem o cartão de crédito. Então esse mês foi lançado alguns sites no Brasil, por exemplo Carrefour, por exemplo a loja da Daslu, que aceitam o Visa Eletro. Ainda de uma forma muito tímida, mas é a entrada para pegar aquela classe D e E que não quer comprometer o crédito do cartão para questões de bens de consumo e sim para a saúde, deixar aquele valor reservado. Essa pessoa possa pegar um boleto e pagar numa lotérica, pagar no seu Visa Eletro e ter outra maneira de liquidar aquela compra que ele quer fazer. Isso faz com que a pessoa vá muito em pagar no dinheiro no varejo real. Então isso é um desafio que a gente também tem que enfrentar em 2012 e tentar melhorar essa capacidade de pagamento para a classe D e E.